Superior Tribunal de Justiça manda seguir a ação penal contra empresário por festas que incomodavam vizinhos. O habeas corpus julgado pelos ministros da quinta turma pediu o trancamento da ação penal contra o empresário que promovia festas em um apartamento em São Paulo. De acordo com o Ministério Público do Estado, os eventos foram realizados entre novembro de 2016 e dezembro de 2018 produziam barulho excessivo e perturbavam os vizinhos, mesmo em dias de semana. Por isso, ele foi denunciado com base na Lei de Contravenções Penais. No STJ, a defesa do empresário alegou, entre outras coisas, que a denúncia seria inepta por não apontar de forma exata as datas em que as festas teriam ocorrido. Alegou ainda que a afirmação de perturbação do sossego dos demais condôminos feita pelo Ministério Público é genérica, mas para o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, ainda que não tenham sido precisamente indicadas as datas das festas, foi apontado o período e, devido à quantidade de eventos ocorridos, seria desnecessário que eles fossem identificados de forma individual no oferecimento da denúncia. Diante disso, por considerar cumpridos os requisitos do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido do empresário.